Para separar todos os que haviam subido O que eu quero no vento para viver Não me consiga tudo mais Adoreço a liberdade, liberdade Se quiser liberar e não, eu digo Eu sempre vou me cuidar e me segurar Eu sempre vou me cuidar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL